Oi gente, a receitinha de hoje vai ser quibe frito. Essa receita a mãe sempre fez, né mãe? Tá ali ó, manda oi para o pessoal e um beijo. Ela não quer aparecer. Olha lá, para os meninos e para as meninas, né? Eu já fiz aqui ó. Tá prontinho para a gente poder experimentar. Olha que maravilha! Hum, delícia! Vou deixar os ingredientes e as quantidades na descrição como sempre. Espero que vocês gostem. Vamos à receita. Então o que a gente vai precisar? Uma tigela, né? Trigo para quibe. Em seguida a gente vai colocar água morna. Não é quente, tá? Nós vamos cobrir o trigo aqui. Dois dedos para cima do trigo. Ó. Dá mais ou menos, para a quantidade que a gente vai fazer, que é 250 gramas, dá mais ou menos um litro, né? Mais ou menos. Agora a gente reserva e deixa aproximadamente descansando de 30 a 40 minutos, mais ou menos, tá bom? Então depois a gente volta para poder continuar a receita. Então enquanto o nosso quibe, nosso trigo está lá de molho, eu vou mostrar os ingredientes para vocês. Aqui tem carne moída, é crua. Nós vamos temperar ela. Eu vou triturar, mas pode picar, tá gente? Eu uso sempre esse alho cortadinho já, que vem pronto. Mas pode ser aproximadamente dois dentes de alho e uma cebola média. Aqui a gente tem a salsinha fresca. Eu peguei mais ou menos um terço do maço, né? Que o maço era grande, mas é a gosto. Aqui a gente tem o hortelã fresco. Olha que folha grandona que tá, gente. Que bonito. Tá um cheirinho maravilhoso. Aqui eu tenho meio maço de hortelã, tá? Vende no mercado os massinhos pequenininhos. E já está escrito assim, um maço. Eu coloquei meio maço. Tá bem bonito. Aqui a gente tem a farinha de trigo sem fermento. A farinha de trigo, pra que que ela serve? Pra o trigo não desmanchar na hora que a gente for fritar, tá bom? O sal que é a gosto. Eu sempre uso e sempre falo que o sal que eu uso é o marinho. Vocês podem usar o sal que vocês costumam usar, tá? Com moderação sempre. E aqui a gente tem a pimenta síria, ó. Que é uma misturinha de pimenta. Foi difícil de eu achar. Fazia tempo que eu tava procurando. Por isso que eu não tinha feito ainda. Eu queria fazer o quibe frito com a pimenta síria. Se vocês não quiserem colocar e também não puder comer, não precisa. Faz sem. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu lavei, né? Passei a água comum da torneira. Depois eu passo água filtrada, né? Tanto na salsinha como no hortelã. Lavo uma vez na água filtrada. Lavo de novo e coloco bastante vinagre. E deixo mais ou menos uns 10 minutos de molho. Isso a gente faz também na salada de folha. Né? A salada de alface, de agrião. Eu sempre faço assim. Eu sempre lavo bem e toda sujeirinha que tem, toda impureza que tem, sai. Então vamos preparar o tempero pra temperar a carne, tá? Se não tem triturador, não tem problema. Pode cortar tudo na mão. Eu vou colocar a cebola. Corto assim pra ela ficar em pedacinhos menores. Vou colocar a salsinha. Eu deixei de molho no vinagre. Por 10 minutos. Aí eu tiro. Deixo sequinha, né? Aqui o hortelã. Quem não tiver o triturador ou não quiser cortar uma faca na mão, pode bater no liquidificador também. Mas não precisa fazer um tempero muito cremoso, não. É mais pra triturar mesmo. Mais pra deixar em pedacinhos. Eu prefiro em pedacinhos, não muito triturado. E aqui o alhinho. Também eu coloquei uma colher mais ou menos de sopa, conforme eu falei. Mas também, se quiser colocar mais também pode. Agora a gente vai triturar. Pronto, ó. É rapidinho, tá? Ó. Vai devagar. Deixa eu terminar. Aí eu mostro pra vocês como eu tenho. Ó. Olha, já terminei. Vou tirar aqui pra vocês. É a rapidez, tá? Com cheiro delicioso. Isso é pra gente temperar a carne. Então a nossa carne moída tá aqui. Eu uso a de patinho, mas pode ser a que vocês preferem, tá? Vou colocar tudo isso pra ficar bem saboroso. Olha que delícia. E a gente vai temperar bem gostoso. Agora a gente vai colocar o sal, que é a gosto. E a pimenta círia, conforme eu falei, se vocês não puderem comer e também não achar, não coloca. Ou coloca pimenta, como é que chama? A pimenta moída, né? É, pimenta moída. Pimenta do reino moída. Até esqueci o nome. Aqui eu coloquei uma colher rasa de chá, tá bom? Agora a gente vai misturar. Deixar bem misturadinho. Vamos misturar com a colher? Depois pode misturar com a mão também, pra ela ficar bem homogênea. Depois a gente vai misturar no trigo, né? O trigo para a quibe. Hum, tem um cheiro maravilhoso. A gente reserva, pra gente poder espremer. Eu vou espremer o trigo que tá na água, num pano de prato limpinho, né? E deixar bem sequinho, aquela massinha lá que a gente preparou com a água, com a água morna. Ó, tá bom. Não precisa misturar com a mão não, porque depois a gente vai misturar lá, tá bom? Então vamos reservar. Pronto, gente. Eu tampei. Deixei mais ou menos uns 40 minutos, tá? Deixa eu tirar aqui. Agora a gente vai pegar o pano de prato e tirar toda essa água e espremer na mão. Ó, ficou assim. Gente, peguei um pano de prato limpinho, ó, coloquei uma bacia aqui embaixo, dividi aqui o tanto, onde tem menos desenho. E agora eu peguei essa pazinha aqui, é de tirar macarrão, o que mais? Legumes, né? Então eu vou pegar, vou... O mínimo de água. Vou fazer aos poucos. Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Ó, deixa escorrer um pouco. A gente vai espremer ali no pano. Ó, tá vendo como tem bastante água? Coloca aqui. Vou colocar mais um pouco. Pra mostrar pra vocês, que depois eu faço sem precisar mostrar. Só pra vocês terem uma ideia de como a gente faz pra deixar o trigo sequinho. Tá bom? Deixa aqui. Agora eu vou... A gente vai ali, depois espremer na pia. Ó, acho que aqui dá. Acho que aqui dá pra mostrar pra vocês, ó. Vamos ver. Tem que espremer bem, tem que ter bastante força. Ó. Ó. Deixa eu pôr mais pertinho. Ó. Acho que deu pra ver, né? Deu? Tô fazendo aqui na bacia, mas pode fazer dentro da pia. Tô fazendo aqui pra vocês visualizarem melhor. A gente vai fazer isso em todo o trigo, tá? E vai separando em outra... E vai separando em outra tigela. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Ó. Tá vendo? Bem sequinho. Bem sequinho. Depois a gente coloca o paninho pra lavar. Olha, sequei bem no paninho, igual eu mostrei pra vocês. Agora a gente vai acrescentar a farinha de trigo sem fermento. Vou dar uma misturada primeiro, só pra dar uma incorporada na farinha aqui com o trigo. E aí em seguida a gente coloca a carne moída, temperadinha. Agora a gente acrescenta a carne moída. Vou colocar os poucos que a gente vai literalmente colocar a mão na massa. Colocar metade. Pra mostrar pra vocês direitinho como é que a gente faz. Então vamos misturar. Bem misturadinho até incorporar tudo. Não coloquei toda a carne moída ainda, tá? Vou até colocar o restante aqui. O trigo ainda tá meio morno. Deixa eu pegar a carne moída. Vou colocar aqui. Vou colocar tudo pra gente poder amassar de uma vez, né? Então vamos lá. Incorporando bem o trigo com a carne. Eu deixei a toalha ali, mas depois acho que eu vou tirar. Não sei se minha bacia é pequena. Mas tem que incorporar bem, ó. Amassa bem. Aí depois a gente vai formar os quibinhos. Quibinho que eu falo é modo de falar, né? Quibi de um tamanho médio. Não precisa ser tão pequenininho. Vou mostrar aqui pra vocês. Que tem que misturar bem. Aí eu vou terminar de misturar e volto. E mostro direitinho. Ó. Vai pegando de baixo pra cima. E vai amassando. Tá? Então vou terminar aqui. E já mostro. Ó. Terminei de amassar. Ficou bem homogêneo. Amassa ficou homogêneo aí. Tem que ser assim, ó. Pra vocês pegarem. Faz uma bolinha. Vou só mostrar aqui. Faz assim, ó. É que de luva é um horror, né? Mas tem que fazer de luva. Faz tipo um rolinho. Dá uma apertadinha aqui, ó. Aqui. Vou fazer direitinho pra vocês verem. Eu fiz acho que muito grande. Só tô mostrando a textura da massa aqui. Ó. É mais ou menos assim, tá? Ó. Eu mostrei pra vocês como é que tá a massinha, né? Agora eu vou tampar com plástico filme. E vou deixar mais ou menos uns 15 minutos na geladeira. Pra ele firmar. Pra depois a gente formar os quibes. Pra gente poder fritar. Plástico filme aqui. É só pra dar uma... Uma firmeza na nossa massinha. Tá? Tá? Com a mão mesmo. Pronto. Então, daqui a pouco eu volto. Voltamos. Deixei por 15 minutos na geladeira. E agora a gente vai modelar. Fazer os quibes. Olha que delícia. Tá muito cheiroso. Então, agora... Vamos fazer os quibes. Gente, eu fiz um aqui, olha. Pra mostrar pra vocês. É bem fácil, simples. Tá vendo? Agora eu vou mostrar eu fazendo. Fiz um pra adiantar. A quantidade... Não tem uma quantidade certa que vai depender do tamanho de... Cada um fizer, né? Ó. Tô pegando assim, mais ou menos. Sei lá, uma... Uma colher de sopa cheia. Aí, eu faço uma bolinha. Pra variar. E a luva me atrapalhando. Ó. Roda na mão. Faz assim, que nem um croquete. Se não quiser fazer que nem quibes, pode fazer assim também, ó. Só. Tá vendo? Assim, quadradinho. Mas a gente vai fazer o quibes, né? Então, vamos... Vamos cumprir o que a gente tá falando. Fez o rolinho. Dá uma apertadinha ali, ó. Ó. Não vai ficar todos iguais, né? Porque é bem caseiro. Mas a gente tenta só pra fazer uma graça. Ó. Que bonitinho? Vamos fazer mais um? Tá bom, né? Ó. Vamos fazer mais um. Pegacinho, ó. Dá pra ver mais ou menos? Tá, né? Faz um rolinho. Dá uma achatadinha. Faz um. Minha luva me atrapalhando pra variar. Essa luva é M, mas tá grande pra mim, ó. Não sei o que aconteceu. Comprei só pra fazer comida. Ó. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui. Vou fazer todos. Aí, a gente volta pra poder fritar. Ó. Vamos lá de pertinho. Olha que bacana. Gente, fiz aqui, ó. Fiz 12. Pra gente fritar e pra... Pra gente poder finalizar o vídeo. E ainda sobrou essa massa aqui que a gente vai reservar. Depois eu faço. Vai dar aproximadamente do tamanho que eu fiz, né? Eu fiz médio. Não fiz nem grandão e nem pequenininho. Rende muito essa massa. Aproximadamente 20 quibes desse tamanho. Tá? Então, agora a gente vai fritar. Então, a panelinha tá aqui. Vou fazer uma panelinha bem grossa pra não queimar também. Né? Mas pode fazer em qualquer panela. Eu vou ligar o fogo. No baixinho, por enquanto. E vou colocar óleo. O óleo, gente, tem que ser pra cobrir o quibe, tá? Vai bastante óleo. Vou colocar mais ou menos. Vamos colocando. Ai, eu adoro coisa frita. Não faz bem pra ninguém, né? Mas eu gosto muito. Vamos deixar esquentar um pouquinho. Agora eu vou aumentar um pouquinho o fogo. Aumentar no médio. Esse fogo é muito alto, tá? Deixa esquentar um pouquinho pra gente colocar o quibe. Gente, deixei esquentar só um pouquinho. Eu não gosto de colocar no óleo muito quente. Coloquei na colher aqui, ó. Ó, tá vendo que o óleo tá meio frio ainda? Eu gosto de colocar assim. Porque eu prefiro tostar ele todo embaixo. Pra depois a gente virar. Eu vou colocar... Não sei se cabe uns quatro aqui. Por assim. É, acho que cabe. Acho que cabe três. Vou colocar três pra não esfriar muito o óleo, tá? Aí eu vou mostrando pra vocês. Tá vendo? Essa panelinha é de 20 centímetros? Acho que é, né? É da nível essa daqui. Ó, tá vendo como ele gruda? Então tem que esperar fritar de um lado. A hora que tiver todo tostadinho aqui, aí sim a gente vira. Agora eu vou abaixar. Tá no médio, mas eu vou abaixar mais um pouquinho e continuar no fogo médio pra não queimar. Porque senão ele vai ficar todo cru dentro. Gente, ó, tá vendo que tá fritinho aqui dos lados? Já dá pra virar, ó. Ó. Tá no fogo quase baixo. Pra ele fritar bem dentro. Senão ele fica todo cru. Agora a gente vira de novo. E agora, quando finalizar, né? Aqui um pouquinho já tá pronto. É isso, praticamente. Não tem segredo nenhum. Eu vou fritar todos. Deixar bem douradinho. Abaixei bastante o fogo pra não queimar. Porque conforme a gente vai colocando, os quibes vão ficando mais tostadinho, né? Então tem que ir fazendo o fogo mais baixinho. Depois que vocês fizerem os primeiros, abaixa o fogo pra fritar o restante que sobrar. Gente, já ficou bom, ó. Vou mostrar pra vocês e vou pôr no papel toalha. Ó. Ah não, ainda tá meio cru aqui. Peraí. Deixa eu ver os outros. Ó. Ainda tá. Deixar mais um pouquinho só. Ah, esse daqui já tá bom, ó. Tá vendo? Aí eu vou pôr aqui no papel toalha. Aí eu vou mostrar pra vocês direitinho, tá? Então, não tem segredo nenhum. É isso. Vou terminar de fritar e volto pra gente poder experimentar. Gente, terminei de fritar. Olha que delícia que ficou. Olha que maravilha. Pena que não dá pra sentir o cheirinho. Mas eu fiz só os 12 mesmo, né? Fritei no fogo bem baixinho pra não queimar. Os primeiros não, conforme eu falei. E agora a gente vai experimentar essa delícia, ó. Hum! 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 Gente, peguei um aqui pra gente poder experimentar, ó. Coloquei o limão. Quer dizer, coloquei o limão, não. Cortei o limãozinho. Vou pegar assim, ó. Vou dar uma espremida de leve. Ai! Hihihi! Vamos experimentar essa delícia? Hum! Hum! Ó! Bom apetite! Hum! 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 Tá delicioso! Gente, ficou maravilhoso. Eu peguei até a bandeja aqui grandona pra vocês verem, ó. Ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Sempre aciona o sininho pra receber as notificações, né? Dos novos vídeos. Se inscreva no canal, quem se identifica. Vamos continuar se cuidando, né? Em casa. Não saindo tanto. Só o necessário. Até o próximo vídeo. Obrigada sempre por assistir. Um beijo. Tchau! 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 Obrigado.